Calma aí, mano. Tá acabando com isso. Bom, tem um raposo. Nossa, isso é do spot. Vamo com calma aqui no estado. Vamo com calma. Vamo com calma. Conheço de longe. Conheço de longe. Base, base, base. Conheço de longe, bait de noob, cara. Coeira. Eu sinto o cheiro quando os caras estão baitando, não sei. O cara baitou pro amigo, o outro já tomou logo e ganhou o pé. Não tava vendo não, velho. Acho que é só eu que tava vendo.